Por que a prisão do senador Delcídio é nova na história da República e por que o Senado precisou votar favorável ou contrário à prisão do senador? É um caso complicado se tratando de política brasileira. A última vez que ocorreu isso ainda foi na época do Império. O artigo 53 da Constituição estabelece que deputados, senadores, após a assinatura de tomar posse, são invioláveis e eles têm praticamente a segurança, não pode ser preso. Eu acho que o que mais prejudicou o senador foi a citação, pelo menos de dois ministros, dessa possibilidade de que ele poderia ter a fuga, que não teria problema. A gravação também o incriminou. Aquela gravação que o filho do Severo fez, isso também mexeu muito com o Supremo. E eu achei uma coisa, assim, inédita em relação a, assim, o Supremo envia para a Câmara, para o Senado, que tem a obrigatoriedade de fazer análise. E o Senado, para não criar nenhuma situação com o Supremo, ele devolve e ratifica a posição do Supremo Tribunal. Em termos de jurisprudência, eu acho que vai ter, assim, uma confusão jurídica para fazer essa análise, porque como o artigo 53 é muito amplo, ele não previa esse tipo de situação, não sei, em flagrante delito, isso não foi. Mas a prova da gravação ou incrimina. Então, isso, se prevaleceu para o Delcídio, vai ter que prevalecer também para o Eduardo Cunha. Delcídio atuava como líder do governo no Senado e o Senado apoiava as decisões da presidência, do Executivo. Agora, com a saída do Delcídio, ficam ainda mais estremecidas as relações entre Executivo e Legislativo? Há um conflito de mando nesse país entre Legislativo e Executivo. Em termos de enfraquecimento, pior do que está, não vai ficar. Há conflito de interesses, não conflitos sociais, conflitos de planejamento social. Um com interesse econômico, o Eduardo Cunha, e o Executivo, que tem interesses sociais, que ficou amarrado com essa bancada. E a Dilma não tem esse capital político que o Lula teve, de maleabilidade, de fazer a ligação. Ela é muito mais administrativa, então tem essa dificuldade imensa de estabelecer essa relação política com o Congresso. Como que você tem maioria e não tem maioria? Então, ali não há interesse do povo. De todos os senadores que votaram pela prisão do senador Delcídio, apenas dois votaram favoráveis e os demais representantes do PT votaram contrários. Isso é mal para a imagem do partido? Isso prejudica a imagem do partido? Os senadores e deputados têm interdependência, ou seja, eles têm livre arbítrio para estabelecer de acordo com as normas colocadas. Dois ou menos, isso não vai alterar, porque de acordo com o próprio presidente do partido, a relação entre eles é de liberdade. Cada um sabe o que vai realmente se posicionar a favor ou não e o quanto isso representa do seu capital político. Cada um votou com a sua ideia, aquilo que era pertinente no momento. Mas ninguém está querendo conflitar com a Casa, o Supremo Tribunal, a Corte Maior do país. Outra questão que está sendo criticada e bastante questionada como decisão do Executivo é o corte dos gastos do orçamento. De um lado, a oposição acha que os cortes deveriam ser mais expressivos e a situação acha que os cortes estão sendo muito austeros. Isso prejudicaria a economia. O senhor concorda com isso? Eu acho assim, o Brasil é um país que eu considero um país a casa grande e a senzala. Para a casa grande tudo, para a senzala nada. No primeiro indício de crise econômica, onde tem os cortes, principalmente nas questões sociais. Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, certo? Verba para a educação, verba para a saúde. Então, onde nós queremos chegar, cortando verba, onde a necessidade é premente em termos de desenvolvimento. O ministro Levi, quando ele estabelece esses cortes, principalmente nas questões sociais, eu acho que ele está dando um tiro no pé. Se a gente fizer uma análise mais precisa, nós vamos ver que a partir desses cortes, aumentou praticamente o número de desemprego. Nós estamos chegando quase a 10% de desemprego nesse país. O corte de verba, eu acho que deveria ser na questão do superávit primário. Vamos reduzir, porque o superávit primário é guardar dinheiro para pagar os juros dos banqueiros. Isso é muito alto. Então, nós precisamos desabilitar essa crise que está aí jogada para os trabalhadores, jogada para a sociedade, como sendo uma crise social. Ela é crise primeiramente econômica. Ela é conjuntural, que vem trazendo de fora para dentro. Virou uma crise estrutural nesse país. E que ela precisa ser, assim, ter um discernimento dessa situação. E o povo não pode pagar por isso. E aí E aí O que é isso?